Música Eu sou São Paulo, de coração! Hora de falar do São Paulo que depois de dois dias de folga voltou aos trabalhos nesta quarta-feira. A repórter Marina Paniza esteve no CT da Barra Funda acompanhando a representação do Tricolor. Boa noite, Michele. O São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira após a eliminação no Campeonato Paulista no último domingo. Depois de dois dias de folga, o elenco fez apenas um treino físico nesta tarde chuvosa na capital. Mas aquela eliminação contra o Corinthians ainda está doendo em alguns jogadores, especialmente no atacante Gilberto, o escolhido do dia para falar com a imprensa. Depois que eu comecei a jogar estadual, acho que é a primeira vez que eu não chego à final e estou realmente sem acreditar. Acho que tínhamos total condições para isso. Como também está fora da Copa do Brasil, São Paulo tem apenas duas competições restantes para 2017, a Sul-Americana e o Brasileirão. Por conta disso, o time tem 16 dias para treinar e se recuperar até o próximo compromisso, dia 11 de maio, contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. É chato ficar sem jogo mesmo, a gente não gosta. Treinar alguns dias, duas semanas praticamente é bom para a gente melhorar em algumas coisas, algumas que o Rogério provavelmente vai treinar bastante e se preparar ainda mais para o brasileiro. Outro assunto presente aqui no centro de treinamento é a disputa Fagner-Cueva. Os dois jogadores se desentenderam no segundo tempo da partida do último domingo e agora serão julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva na próxima terça-feira. Caso sejam condenados, o jogador corintiano perderá a grande final do Paulistão, enquanto o São Paulino será suspenso apenas no ano que vem. Do CCT da Barra Funda, Marina Paniza para o Gazeta Esportiva. Está aí, portanto, Flávio, o São Paulo. Resta saber como vai ser para o Campeonato Brasileiro, quem fica, quem sai. Então, o São Paulo precisa reforçar o time. Ele tem um bom esquema tático, ele tem uma bela comissão técnica, o Rogério tem boas ideias. O São Paulo teve momentos bons. Começou bem, especialmente, depois caiu. Mas ele, por exemplo, fez o jogo contra o Cruzeiro, ótimo. É um time que é muito próprio de time que está em montagem. Informação. Reza a lenda que o Cueva vai sair, não sei se agora ou se no ano que vem, é o melhor jogador do time. Enfim, tem que melhorar em termos de jogadores mesmo, de material humano para trabalhar e deixar o Rogério trabalhar em paz, que a coisa vai fluir. Agora, não tem elenco para ser campeão brasileiro, não tem reposição de peças. Consegue montar um time, mas não consegue montar a reposição. Então, precisa dar uma reforçada. Claro, eu acho que essa pré-temporada, o Campeonato Regional eu vejo como pré-temporada, claro que já teve também disputa de Copa Sul-Americana, de Copa do Brasil, mas mostra que o esquema do Rogério, ele é interessante. Requer aprimoramentos, é verdade. Requer variantes, possibilidades, até para não ficar a repetição do jogo aéreo em cada retranca que se encontra. E como ele muda de esquema duas, três vezes por jogo, isso significa mais treinamento, né? Jogadores que têm inteligência tática, isso é importante. Exatamente isso.